A bondade do Senhor te alcança nessa hora, a bondade do Senhor te cura nessa hora, a bondade do Senhor te visita nessa hora, a bondade do Senhor te renova nessa hora. Deus é o teu protetor que te alcança agora onde você estiver e faz coisas extraordinárias pela tua vida. Ele quebra muralhas, cadeias e maldições e te dá vitória. Prepare-se para viver o novo de Deus para a sua vida. A partir de hoje, Ele começará a te surpreender. Eu assim declaro e te abençoo em nome de Jesus. Amém.